A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí Tô tá muito mais cansada aqui tem a aula é Não, 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 não. eu tegar Nia eu 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 2. 7. 7. Eu não vou deixar a colar nessa unha! Me disseram em contas que não estouæm sujeitando. Você não pode nem olhar pra vocês. Mas eu não vou deixar a videoira. Mas eu vou deixar a�recer em contas que fique bom. Por favor, que muito bom pessoalmente. Vamos fazer a sua indicação e de todos oscilhos. Vamos ver com a sua indicação. Deja, não estou a criação. Atu não vai embora? Você vai estar aqui n virado? Atu não vai dar auditar? Atu não vai dar auditar? Se não vai dar auditar, não vai dar auditar? Não vai estar aqui comoutinho, não vai dar auditar você. Para não olhar. Para não ir embora. Sim, sorrisos snorando! Não, não! a o 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 Não, 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 não. muito bom o 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